Boa noite, estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmaiz.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por André Lara Rezende, economista e um dos criadores do Plano Real, José Paulo Kupfer, jornalista, colunista de economia do jornal O Estado de São Paulo e articulista do jornal O Globo, Ricardo Ferraz, repórter do jornal da cultura aqui na TV Cultura, Robinson Borges, editor de cultura do jornal Valor Econômico, Vinícius Torres Freire, colunista de economia do jornal Folha de São Paulo. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Como o programa de hoje foi previamente gravado para inserção de legendas, não teremos a habitual interação com os telespectadores e nem os tuiteiros convidados aqui no estúdio. Tomás Piquetí, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite para esta entrevista que é o Roda Viva. Parabéns pelo sucesso do seu livro também no Brasil. Minha pergunta é a seguinte, você não tem conseguido do governo brasileiro as informações necessárias para que o nosso país seja incluído nas suas pesquisas? Eu pergunto, você confia nas informações do governo brasileiro? Bom, you know, so far it was impossible to access income tax information in Brazil. So, you know, and we're still waiting to have the information. The first income tax data that we could access for Brazil suggests that just like in other countries, you have actually more inequality of income than what we used to believe using the household surveyed information, which is based on self-reported information by households. And, you know, sometimes they tend to underestimate their income, in particular for the top groups. So this is why the fiscal data is important if we want to have more transparency about income and wealth. I think this is important in every country, particularly maybe in Brazil, which we know is a relatively high inequality country, and probably the official inequality estimates are indeed, in fact, underestimated. The, you know, I would very much like to include, of course, Brazil in the world top income database. I think, you know, we are moving in this direction, and maybe one important good aspect of the success of the book is that it induces, you know, more countries and more government to open their fiscal data, and so, you know, I hope in the future we'll have more information about Brazil. André Lara Rezende. Tomás, como já tive a oportunidade de lhe dizer, eu li o seu livro com grande interesse sobre o problema da desigualdade, especialmente a desigualdade que está se agravando por toda a parte do mundo, aparentemente, desde o final do século XX. Como também já tive a oportunidade de dizer, eu tenho duas discordâncias em relação ao seu argumento. O primeiro é que você conclui que a desigualdade, esse agravamento da desigualdade que nós estamos tendo neste final de século XX e início do século XXI, poderá levar a sociedade a voltar a ser a sociedade estratificada que tivemos na bela época, bela só para os mais afortunados, onde você tinha pouquíssima mobilidade social e uma riqueza que dependia essencialmente de herança e sem nenhuma ou quase nenhuma base no mérito. Não era uma meritocracia. Evidentemente, isso seria muito preocupante porque nós estaríamos indo para uma... seria incompatível com a democracia. Mas acho que a riqueza contemporânea é diferente, tem uma característica diferente da riqueza do mundo do século XIX. A riqueza é muito mais fruto da inventividade, do capital humano, da capacidade de criar novos produtos, novas necessidades, novas tecnologias, do que simplesmente da acumulação do capital físico. Por isso mesmo, essa riqueza é muito mais rápida, pode ser criada do nada e também é mais volátil. Ela também desaparece mais rapidamente. O que se tem, portanto, é uma camada mínima de 1%, ou até menor do que isso, 0,1% da população, que fica extraordinariamente rico. Mas esse 0,1% não é uma casta que transmite essa riqueza, mas, ao contrário, parece ter grande mobilidade de gente que entra e sai dessa casta. A pergunta, então, é, neste caso, você mesmo, seus dados mostram isso e todos os outros estudos têm mostrado que a riqueza que tem agravado o índice de Gini é lá nesse último extrato dos extraordinariamente ricos. Por que se preocupar com a riqueza de tão pouca gente, dos extraordinariamente ricos, se todos os outros estão melhorando? Então, deixe-me ser claro que no livro eu tento a olhar a toda a distribuição de income e de riqueza na sociedade. Então, eu olhava a evolução de três centenares, mais em 20 países, e eu tento olhar o maior de riqueza de riqueza na riqueza e riqueza na riqueza na riqueza, na riqueza 50%, na riqueza 10%, na riqueza 40%, que eu defino define as the middle class and I should say very clearly that I have no problem with inequality in itself. I think some level of inequality is indeed useful for growth and incentives and innovation and as long as it is in the interest of the poorest segments in societies I have no problem with inequality. The problem is that when inequality gets too extreme then it's not clear whether it's really useful for growth anymore. So it's all a matter of proportion so you're saying there's a lot of mobility today and you're right, there's a lot of mobility at the top the top billionaires in the world today are not the same as those 20 years ago but what I want to tell you is that it's always been like that if you look at the Belle Epoque it's also a society with a lot of innovation this is the time around 1900-1910 where we invent the automobile, the electricity the radio I think this is at least as important as Facebook, you know, so it's not it was not a stagnant society there was a lot of growth a lot of innovation but there was also at the same time a level of inequality that was excessive and one of the lessons of my historical research is that we don't need that kind of 19th century or early 20th century inequality to grow in the 21st century and we need to remember that these very high levels of inequality were reduced by, you know, very violent shocks and also by a set of institutions sort of welfare capitalism and social and fiscal institutions that were finally accepted by the elite in western countries after those shocks in the middle of the 20th century and these institutions are fragile and are important so there are different forces going in various directions you know, the story of inequality does not always include rising inequality the diffusion of skills knowledge and education can reduce inequality but we have to be concerned about the dimensions of inequality so if we take Brazil you know, there is a lot of evidence in the world that it is possible to grow and to become rich in a society without that much inequality as in Brazil so the level of inequality that you find you know, lots of countries in the world have managed to grow and to become rich without so much inequality so it's all a matter of proportion Robinson Professor o senhor tem dito seus dados mostram que nos últimos 30 anos o patrimônio dos mais elevados cresceram três vezes mais do que a economia geral e a sua previsão é que se continuar crescendo dessa maneira pode ter um comprometimento das instituições democráticas que tipo de impacto o senhor acredita que a continuidade desse cenário pode ter para o funcionamento da democracia well again it's a matter of proportion it's ok to have very rich people but the different groups in society the rich the middle the poor must grow more or less at the same speed in the long run if the rich are growing three or four times faster than the size of the economy I think everybody can understand that this cannot continue forever otherwise the share of national wealth going to the top group to the top billionaires will go to 100% which I think everybody would agree it's a bit too much so this will be negative for growth in the long run because to grow in the long run we need mobility we need a broad investment in education for very large groups of the population the possibility of moving up for people with limited family wealth and also this can be a threat for our democratic institution because the power of private money in politics can become really excessive when you have extreme concentration of wealth and in the US political system in particular the influence of private money has become a bit frightening in many ways so there are laws and institutions that can prevent this laws regarding the financing of political parties and the organization of political campaigns but we should not take these laws and institutions for granted I think they are fragile and we need to think seriously about them and their interaction with inequality Yeah, professor queria pedir uma análise prospectiva mais para frente uma das vantagens uma das coisas boas que o seu livro trouxe além de retomar a discussão sobre a desigualdade em paralelo com o seu livro até o FMI produziu um estudo dizendo que em certas circunstâncias medidas de desconcentração de renda não atrapalham o crescimento além dessas vantagens dessa discussão que estava um pouco ela também lança a ideia de uma discussão de prazo mais longo nos tirar do curto prazo nos tirar do dia a dia dos indicadores mensais trimestrais e nos jogar mais à frente no ano de 2013 no ano passado o secretário ex-secretário do tesouro americano Larry Summers lançou na reunião do FMI relançou a discussão da chamada estagnação secular um período não estaria a economia global apesar da sua assimetria dos Estados Unidos mais dinâmico entrando num novo período de baixo crescimento de longo prazo a discussão central aí era sobre inovações que não mais estão no horizonte e portanto a possibilidade dessa estagnação ou desse crescimento baixo de longo prazo está presente e economistas com Krugman Stiglitz mais à esquerda abraçaram de certa maneira essa ideia essa teoria outros muito menos alguns recusaram diretamente queria então a sua visão sobre isso já que a fórmula básica do seu livro vincula a concentração de renda o aumento da desigualdade a um baixo crescimento crescimento menor do que a variação da taxa de retorno dos investimentos de retorno financeiro o senhor acha que estamos entrando numa fase de estagnação circular eu acho que podemos continuar a crescer sempre mas precisamos inventar novas formas de energia renovável de energia mas talvez isso seja possível então acho que podemos continuar a crescer forever mas é importante realize que no longo run você não pode crescer 5% por ano forever então se tomemos uma perspectiva de crescimento de crescimento se você olhar todo mundo desde a revolução a melhor estimada que temos mostra que o mundo gdp over the past 3 séries ha aumentado exatamente 1.6% por ano incluindo 0.8% para a população do mundo e 0.8% para a per capita gdp isso pode parecer muito pequeno porque sometimes estamos acostumbrados a ideia de que para ser feliz precisamos de crescer 5% por ano ou até 10% por ano mas é importante realize que isso foi suficiente para multiplicar a população do mundo por 10 e também a população do mundo de 600 milhões 3 séries até 7 bilhões hoje e a average living standards que são determinadas por GDP também multiplicar por 10 isso foi suficiente para transformar o mundo então é a população do mundo vai ser multiplicado por 10 nos próximos 3 séries talvez não ou pelo menos isso não é o demográfico projeção a população provavelmente a população vai ser muito menor no futuro do que o passado o produtividade pode continuar eu acho que podemos fazer melhor do que 0.8% por ano que temos 3 séries talvez 1 ou 2% eu acho que vai ser ilusione que podemos ter 5% eu acho 5% ou 10% por ano como o que temos em China in some years in the past is possible only when you are catching up with other countries or in reconstruction period and you know of course in the next decade or so countries like China and I very much hope Brazil will grow at 3 4 5 maybe even more but this will not continue forever at some point as Brazil mas a tendência perdão interromper a tendência é do aumento da desigualdade ou de uma descompressão desse problema a growth rate will probably be reduced in the long run it will be closer to 1-2 which is already quite fast maybe the notion of growth is a bit abstract to many people maybe a more concrete way to look at growth is to look over a 30 year period so when you have 1-1 5 percent per year it means that over a generation you have between one third and one half of the economy that is being renewed so this is already quite fast growth in the long run now does this imply high inequality or low inequality well this depends on the institutions that we have so for instance you need very inclusive educational institutions for everybody to find high skill and high paying job in such rapidly changing economy so depending on the educational institution whether only a small elite can much broader groups in the population can have access to high skills you can have high or low inequality there are forces that go in different directions now it is true that with the lower growth rate the long run tendency of the rate of return to capital to be higher than the growth rate become probably more relevant and this tends to push to high inequality of wealth and high perpetuation of wealth over time and across generation but this can be dealt with different institutions educational institutions fiscal institutions so we need to find a balance between how much we tax labor income how much we tax property and inheritance in a world where capital and wealth is very important so for instance in a world where real estate prices are very important and you have a lot of private wealth and real estate capitalization relative to GDP it is very difficult for instance for the young generation already today in Europe but also in Brazil with high real estate prices to access urban property if you don't have initial family wealth and if you only have your labor income so it's important to find the right balance between how much you ask to the young generation in terms of tax burden how much you ask to people who ourselves to organize our fiscal system our social system in order to deal with low growth environment in itself there is nothing in low growth that necessarily imply high inequality Vinicius O senhor costuma dizer que tem confiança ou pelo menos esperança de que as sociedades democráticas vão conseguir conter essa tendência de aumento de desigualdade Nos Estados Unidos além da desigualdade está aumentando há muito tempo há 30 anos pelo menos a renda mediana das famílias voltou ao nível de 1990 e está caindo desde o ano 2000 agora no entanto a tendência é de tanto política quanto econômica de reforço da desigualdade as forças políticas mais novas ou mais fortes recentes nos Estados Unidos são contrárias a políticas de aumento do salário mínimo de políticas públicas de educação de intervenção de ajuda do Estado para a educação são contra a taxação tributação dos mais ricos então tanto economicamente como politicamente as tendências são de pelo menos aparentemente de reforço de desigualdade o senhor acredita de onde vai vir esse movimento nos Estados Unidos especialmente na Europa pode até aparecer alguma outra coisa como na Espanha talvez na Grécia agora de onde pode vir nos Estados Unidos essa tendência não faz parte da cultura americana e não está presente na política americana nenhuma força contrária a essa tendência política e econômica para conter o aumento da desigualdade 는? You are right to say that in the U.S. it is possible that the level of inequality now has become so high that the political institutions themselves are being heavily influenced by the richest group in society so that it's very difficult to generate the political reaction and the fiscal and budgetary reactions that will reduce inequality So, at this stage, you know, I can see that, you know, Obama has tried to push for an increase in the minimum wage, but, you know, he didn't get much political support so far. So, I see reason for being not too optimistic. But, you know, at the same time, the history is full of surprise. And, you know, the history of inequality and taxation is full of surprise. And every country, including the U.S., has a very complicated relation to inequality. So, the U.S., you know, it's also the country that invented a very progressive taxation of income and wealth in the interwar period. And until Reagan, this was, in fact, the country with the highest level. Mas entre 1935 e 1980. Depois disso, nunca mais. You're right. But, you know, I think it's important to look at a more long-run historical perspective on these issues, because these things can change more quickly than we sometimes believe. One century ago, everybody would have said in the U.S. or in Europe that the income tax would never exist. And then it was created. And sometimes it takes a violent political shock. Sometimes it can happen in a more peaceful manner. But it's, you know, these things can change more quickly than we imagine. But, you know, I don't know what form it will take in the future. Mas as surpresas que o senhor menciona, as contingências da história que o senhor menciona no seu livro, que causaram grandes mudanças, são depressão, guerra, ameaça de revolução. Qual seria a surpresa americana? O senhor não tem a menor ideia. Não tem ideia de onde pode surgir essa nova força política. Well, you can have other financial crises which will induce other response. You know, the financial crises of 2008 did not induce the same kind of change in policy regimes that we had after the Great Depression. Partly because there was one lesson that we remember from the Great Depression, is that the central banks, you know, should not let the financial system collapse entirely. So, at least, we did not let, you know, a complete bankruptcy of the financial system happen after 2008. Now, the problem is that you cannot solve every problem with a central bank. And, you know, printing billions of dollars or euros is easy, but, you know, sometimes you don't know what you do with the money, and you create a real estate price bubble. And sometimes this is reinforcing inequality at the national level, and sometimes at the international level. You know, the impact on Brazil, the impact on other countries of all this creative monetary policy is not always ideal. So, in the future, you know, I hope that we will have sort of more structural response to the challenges raised by financial crises. You know, there will probably be other financial crises. I also think that democratic institutions, you know, sometimes are able to deliver change. You know, I think major shocks played a big role in the past. You know, World War I, the Great Depression, World War II. But I think we can do better next time. And, you know, I think one important thing in studying the past is that, you know, we can try to draw better lessons from the future. So, you know, I believe in the power of democratic debate, in the power of ideas. And I think, you know, we can learn from experience and do better. Ricardo, você fecha a roda e encerra o bloco. Professor, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Agora, eu acho que um dos muitos méritos do livro do senhor é que ele retoma a discussão da desigualdade, não só na questão moral, porque sempre que se falava desigualdade no mundo, e a literatura disponível para isso, sempre explorou muito sobre o aspecto moral da desigualdade. E sempre perdia para o argumento do mercado, né? E a gente vê hoje todas essas dificuldades políticas de se implementar, aquilo que o Vinícius estava falando, políticas que fossem capazes de reverter esse quadro. Mesmo depois da crise de 2008, que, ainda que não tenha chegado no mesmo nível de crises anteriores, foi um grande baque para o capitalismo mundial. Eu pergunto para o senhor por que que os governos continuam, na sua opinião, resistindo tanto a implantar esse tipo de política e como se o crescimento fosse, como o senhor coloca no seu livro, a ideia de que é uma maré que eleva todos os barcos ao mesmo tempo, uma ideia que o senhor rechaça. E eu gostaria de saber por que que, na opinião do senhor, é tão difícil, dentro dessa colocação das medidas políticas, implementar essas questões que fariam essa desigualdade diminuir. E também se o senhor acredita que os recursos naturais que estão diminuindo no mundo poderiam, de alguma forma, acelerar esse processo em busca de um novo modelo de desenvolvimento. Professor Piketty, eu peço que o senhor responda em três minutos, depois voltamos ao assunto. Nós temos três minutos agora. Eu acho que uma das dificuldades para regular a desigualdade hoje é que na economia globalizada, nós precisamos, de certa forma, de governança globalizada, ou pelo menos precisamos de grandes comunidades políticas como os Estados Unidos, a União Europeia, o Brasil, a China, para fazer a decisão certa. E, claro, isso é muito mais difícil do que com as pequenas nacionistas, em que, você sabe, os primeiros compromissos com o capitalismo foram construídos. E, você sabe, no Brasil, é difícil de tomar decisão fiscal e budgetar em um grande país federal, e eu posso dizer que isso é ainda mais difícil na União Europeia. Você pode ver que em Washington também é difícil. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que nós precisamos. Porque se nós apenas temos pequenos países, você sabe, Sweden e Denemark estão fazendo bem, mas se você quiser regular o capitalismo global, não é suficiente. Se você quiser colocar mais transparente financeira no mundo, se você quiser lutar contra o tax haven, se você quiser ter um bom taxado para grandes multinacionais, que, em muitos países agora, estão pagando uma taxa de taxa efetiva, que são pequenos e pequenos negócios de negócios, que é realmente uma situação estranha. Nós precisamos muito de cooperação internacional. Então, nós não precisamos esperar para um governo global, mas nós precisamos, pelo menos, a maior região do mundo, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, o Brasil, para poder colaborar, para lutar contra o taxa efetiva, para interagir informações e associações financeiras. E isso é difícil, mas isso é possível. Eu acho que, em uma forma, isso é muito menos difícil para resolver nossos problemas financeiros e para resolver os maiores problemas, como o global warming, e a deterioração dos nossos capitales. Então, se nós não estamos capazes de resolver o problema financeiro simples, como nós vamos fazer para os maiores problemas? Então, eu acho que existem razões e exemplos em que nós estamos capazes de cooperar, por exemplo, para reduzir a nossa emissão de carbono, em que o interesse nacional de interesse seria de fazer nada de tudo, e, ainda, estamos fazendo algo, não é suficiente. Então, eu acho que nós podemos fazer ainda melhor. Muito obrigado, professor. Vamos para um rápido intervalo. e já voltamos com o economista francês, Thomas Piketty. Estamos de volta com o autor do best-seller internacional, o capital no século XXI, Thomas Piketty. Piketty, eu me concedo a liberdade de leigo em economia, não é de craques. Aqui, então, faço a pergunta mais singela. Há algum tempo, a presidente Dilma Rousseff, em rede nacional de TV e rádio, anunciou o fim, a erradicação da miséria, argumentando que é irrelevante, inexpressivo, o número de brasileiros que têm uma renda mensal inferior a R$ 70, o que corresponde ao que é R$ 30 mensais. É possível viver com R$ 30 por mês? Não, não é. Porque razão de desigualdade no Brasil ainda é entre as maiores no mundo. Se não as maiores no mundo, então não é claro, se a desigualdade realmente tem sido reduzida durante esse período de tempo. E, segundo algumas indicadores, talvez ela tenha even subido. e nós vamos saber mais se temos mais transparência e mais acesso a dados de renda e renda no Brasil. Mas, certamente, não devemos concluir para o futuro que temos feito o suficiente nessa dimensão. André. Tomás, mais uma vez, o seu livro combina uma evidência empírica sobre o aumento da desigualdade com uma explicação elegante e simples. Como você mesmo disse, os economistas adoram explicações simples, baseada no modelo de solo-swank, um modelo clássico de referência sobre a teoria do crescimento. Por isso, acho que ele é tão agradável e tem tanto impacto para os leitores que entendem e conhecem a economia e o modelo. Mas, o mesmo modelo de solo-swank diz que, até chegarmos à fronteira tecnológica, precisamos de investimento em capital físico, poupança e capital físico. Uma vez na fronteira tecnológica, o crescimento depende do progresso tecnológico. O progresso tecnológico, hoje, depende de educação, inventividade, capital humano. E, depende de capital humano, inventividade e educação, depende também de estímulos e estímulos do mercado e remuneração de grandes ganhos. Não há dúvida, portanto, que há alguma funcionalidade, pelo menos nessas grandes fortunas feitas nos últimos anos, que melhorou a vida de todos. O seu livro é muito sofisticado e não é um livro, não pode ser acusado de ser um livro dogmático de esquerda. Mas eu vejo que a interpretação do grande público, mesmo aqui, é toda uma sensação pró-intervencionista, intervencionismo do governo. E esta é a grande crítica que eu acho a sua proposta. Você trata um erro clássico dos economistas, o governo como um agente isento, onisciente e determinando exclusivamente o bem público. Quando nós sabemos que a teoria política mostra aí a sociologia é que o governo é um agente com interesses próprios, confuso, complicado. E que quando chega a partir de um certo, intervenções de um tamanho maior do que o razoável, e você mesmo concorda que o governo, 40% do PIB, onde já estão todas as economias desenvolvidas e também o Brasil, a participação do governo, é o limite a partir do qual o governo passa a ser inadministrado. No entanto, sua proposta é de mais taxação. Sendo que a taxação, taxar os muitos ricos do patrimônio, além do mais, socialmente, não aumenta muito a arrecadação fiscal. Então, não estaríamos nos aproximando muito mais de uma questão de inveja, de um certo ressentimento, do que a funcionalidade social? Não, não acho que não. Eu acho que o governo pode ser o melhor ou o pior, de todas as coisas. E ter um grande governo é certamente não um bom em si mesmo. Tudo depende do que você faz com o dinheiro. Então, eu vou dar alguns exemplos. Se você comparar os 28 países da União Europeia, os países mais ricos, como Sweden e Denmark, são também os países com o maior governo. 50% do governo do governo do governo do taxa, e os países mais ricos, como a Bulgária e a Rúmania, só tem 20% do governo do taxa. Então, se fosse suficiente para ter um pequeno governo do que ser riqueza, a Bulgária e a Rúmania seriam riqueza do que a Denmar e a Sueda. Então, a razão por que isso funciona bem no Denmar e Sueda é porque eles são governantes eficientes. Então, eles usam o governo do taxa para investir em serviços de serviços de qualidade de saúde, serviços de saúde, educação de qualidade, e, claro, isso não é sempre o caso. Eu posso dizer que na minha país, na França, a organização do sector público não é sempre tão eficaz como na Dinamarca e na Suede, e nós temos muito a aprender. Eu entendo a sua preocupação, que em um país como o Brasil, o governo não é sempre tão eficaz como deveria ser. Então, tudo depende de como você organiza o sistema de taxa, se é transparente e eficaz como você organiza o gasto público. Em um país como o Brasil hoje, o nível de taxa é mais cerca de 35% do GDP, principalmente também porque a GDP atualmente é provavelmente menos do que a potencial GDP deveria ser, se o crescimento começa novamente no futuro. Então, você está entre Rúmania, Bulgaria e Suede, em termos de nível de taxa. Eu entendo, eu entendo que o governo mínimo significa mais crescimento e não é eficiência. Precisamos de um governo eficiente. Mas a sua proposta, no seu livro, você não trata disso, não propõe a eficiência do governo. Não é muito mais importante usar o governo para criar, dar educação e criar oportunidade para todos, do que o governo vai taxar o 0,1% dos muitos ricos? Sim, eu entendo com isso. Eu entendo com isso. A taxa não é de uso em si mesmo. A taxa pode ser útil se ajuda a dar uma boa educação e serviços públicos. Então, é importante ter um bom e eficiência fiscal para oferecer esses serviços. Agora, se você quiser ter um bom consenso sobre esse sistema fiscal, é também importante que o sistema seja fair e transparente. Então, é importante que os médicos e os pobres não pagam mais do que os ricos. Se os médicos pensam que os ricos pagam menos taxas do que eles fazem, então, eu acho que o consenso fiscal será limitado. E eu acho que o problema agora não é que os ricos pagam muito mais, mas mais que os ricos pagam menos quanto os médicos, que não é sempre o caso. Nós vivemos em uma situação em que, através da optimização taxa, é possível que os ricos pagam menos do que os médicos pagam mais do que os médicos. Então, eu acho que mais transparente sobre o sistema de taxa de taxa. Então, no Brasil, a maior taxa de taxa de taxa e as maiores fortunas transmitidas através da infância é 4%, eu acredito, que não é muito grande. Então, eu acho que você acreditaria com isso. Então, eu acho que é uma questão de proporção. É importante, para pessoas que começam a viver com limitação de famílias e que querem acumular de famílias apenas com seu trabalho, é difícil. E agora, em um país como o Brasil, se você faz R$100,000 por seu trabalho, você tende a ser taxado muito mais. E se você recebe essa mesma quantidade de dinheiro por sua família, por sua inheritance. e eu não acho que isso é bom. Então, o meu problema não é aumentar a taxa de taxa, mas reduzir para aqueles que só têm seu trabalho e que estão tentando acessar a propriedade. E o sistema de taxa brasileiro tem muita falta de taxa indireta e é regressivo em muitas maneiras. Eu acho que será mais progressivo. Zé Paulo. Queria falar sobre isso com o senhor exatamente. Eu acho que o seu esforço para tentar conseguir os dados brasileiros e transparência dos dados fiscais brasileiros vai ser muito útil para o senhor cair de quatro, cair para trás, com um sistema absolutamente ineficiente como o nosso. Eu sempre digo que se reunir os maiores tributaristas do mundo, colocá-los numa sala fechada e disser produzam o pior sistema tributário que vocês puderem, o mais regressivo, o menos funcional, aquele que desestimula mais a produção, não seria possível encontrar um como o brasileiro. A minha questão é o seguinte. No Brasil, como o senhor já sabe, os impostos indiretos são os mais importantes. A taxação do consumo é a principal. O imposto de circulação de mercadorias é o principal imposto individual cobrado no Brasil. A taxação de imposto de renda é muito baixa comparada com qualquer país do mundo. e do patrimônio, então, menos ainda. Esse imposto de circulação, vou tentar ser rápido, ele tem distorções cômicas. Comida para gato, alimentos para gato, tem uma alíquota menor, aliás, de quase um terço menor do que a alíquota de comida para a gente. Uma explicação possível para uma coisa tão louca é que não há renda para ser taxada no Brasil. Como é que o senhor faria? Em que proporção teria que haver taxação direta, progressiva, para que o bolo arrecadado fosse funcional? Depois vai com você, Vinícius. Eu quero fazer um pedido, por favor. e depois, se você recebe R$10 milhões em inheritance, você paga R$4%. e, você sabe, é um pouco estranho. Talvez você gostaria de fazer o oposto. Ou, pelo menos, você precisaria de encontrar um equilíbrio que nível de taxação do imposto de renda, por exemplo, e do patrimônio, por exemplo, não seria um nível muito alto fora de propósito para poder compensar a redução da taxação sobre consumo e coisas assim? Ok. Então, não vamos poder re-encrever o taxado brasileiro em Tarly aqui. Mas, eu acho que há espaço... Se você pegar o exemplo do taxado de renda, o taxado de renda em alta renda é de 4%. Então, em países como Estados Unidos, ou Alemanha, ou Britão, é cerca de 40% de renda em alta renda. E tem sido assim por muito tempo. Então, eu não digo que pode ir de 4% até 40%. Talvez você possa tentar com 10% ou 20%. Mas, isso significa que há espaço, você sabe, para conseguir mais taxado de renda e usar isso para reduzir as taxas indiretas que são pagadas pelos segmentos mais pobres das sociedades. Vênix e Robins. No seu livro, o senhor faz várias críticas diretas ou indiretas à teoria econômica. O senhor se detém especialmente na teoria da distribuição de renda, que salário, trabalho e capital recebem produto marginal. O senhor discute esse assunto. O senhor discute o efeito do aumento da taxação na eficiência econômica. O senhor coloca em questão várias dessas coisas e diz que a teoria não é capaz, por vezes, explicar a evolução histórica e diferenças internacionais. O senhor acredita que é preciso fazer uma nova crítica da economia política? ou o senhor acredita que as insuficiências econômicas não vão ser resolvidas assim de uma maneira tão linfática e os estudos históricos podem reparar essas incapacidades da teoria econômica? O senhor teria, se caso seja necessário uma nova crítica da economia política, o senhor pretende escrever uma? Bem, eu tento contribuir nesse livro, para ter uma abordagem mais social e históricamente à problemas econômicos. Eu acho que economistas, às vezes, passam muito tempo fazendo complexamente matemática e tecnológica e muito tempo tentando olhar para a evolução histórica e empírica da economia e do emprego. Então, eu tento fazer o oposto. Eu tento coletar um monte de dados históricos e ver quais são os simples modelos e modelos ou mechanisms que possam explicar isso. Eu acho que o sucesso do livro mostra é que muitas pessoas querem fazer suas próprias pensadas sobre questões econômicas e não querem deixar isso para economistas. E às vezes, economistas pretendem que eles têm uma ciência que é tão complicada que outras pessoas não podem entender. mas eu acho que isso é uma brincadeira. Eu acho que nós sabemos muito sobre economia. Nós temos que ser muito modestos. E eu acho que as pessoas normais, claro, não devem deixar os problemas econômicos para os economistas. Essas problemas sobre income, wealth e capital e debt and inequality and taxation are very important for everybody as citizens. And I think the best way we can improve our economic policies is not to let, you know, a small group of economists or politicians, you know, to deal with them. These are important issues. These are not technical issues. and this is, I think, what explains the success of this Robinson. It's not a question. I just want to ask you to complete a story of the Brazil. For the reason you have to be in part because of the book, the researchers are getting data from the income of the income. They are getting the first studies this year. I don't know if you know. If you have any data that you have access to if you have access to these information, you want to make some specific research about the Brazil? or you want to put on your data just or you want to make something specific about the Brazil? Just to be complimenting, there are researchers from the UNB, the National University of Brasília, that are corriging the index of Gini based on the data obtained by the Federal Receita and they are saying that the diminution of the inequality in Brazil, apontada pelos dados of the PNAD of the IBGE, they are not to expect that they are not even, but they say that they have even reduced some studies already published preliminarily, contrary of what you have said here. I would like to know how you see this question. You are right. This is a very interesting study by the University of Brasília, in particular by Medeiros, and this study shows that first, the level of inequality in Brazil is probably higher than what we thought it was, and using the income tax data reveals the level of inequality, in particular the share of total income going to the top 1% and to the top 10% is a lot higher than what we thought it was, and so the difference is very significant. When you take the household survey, Brazil looks more equal than the United States, and then when you take the fiscal data you have a lot more inequality than in the United States and so the gap is very significant and also the evolution over time, as you say, seems to go in the wrong direction. So the share going to the top 10% in Brazil, which has always been quite large, around 50% of total income seems to be going somewhat above 50% in the direction of 55% maybe. So we have not been able so far to extend this study over time, but we are collaborating with this economist at the University of Brasilia and we very much hope that we will be able to include Brazil in the world top income database in the near future. So, so far, we only had access to the data over the 2006-2012 period. There is income tax data in Brazil starting from what I know in 1963 and we have data until 1989, but then there's a gap between 1989 and 2006. And we hope that we will be able to access more income tax data and we still need more information about the data. But, you know, I very much hope that as soon as possible we will be able to have a consistent and homogeneous estimate of the evolution of top income shares in Brazil over the entire 1963, 2013, 2014 period, and will be able to compare to other countries. So, you know, I really apologize that Brazil is not present in my book, but, you know... If this is confirmed, this is a real soco of the Brazilian government that is now right, I think you can see it. First, the Tomás Piketty has these data and already showed us the data. Second, this study from the Universidade of the University of the Brazilian que tem acesso aos dados do Imposto de Renda, pela primeira vez, mostra que, comparados com os dados da PNAD, há uma concentração dos extremamente mais ricos. Isso leva à questão que eu acho importante perguntar. É só dos extremamente mais ricos que está acontecendo. Portanto, o coeficiente de Gini não melhorou como parecia ter melhorado. A pergunta é, por que o coeficiente de Gini é importante? Não é muito mais importante que a desigualdade, na grande maioria das pessoas, se reduza? Desigualdade é corrosiva, corrosiva da coesão social, tem efeitos graves e negativos. Mas que desigualdade é essa? É a desigualdade do 0,1% mais rico? Ou é a desigualdade de que todos estão, onde estão muito mal, onde você tem gente muito pobre que tem acesso, vivendo com menos de 30 dólares por mês? Essa, e na base, o Brasil de fato melhorou. Houve uma redução da desigualdade. Embora o coeficiente de Gini que não consiga discriminar isso, mostra que por causa do aumento da participação dos extremamente ricos, ele não caiu. Eu vou ter que encerrar daqui a três minutos depois da resposta do Piketty e o Robinson abre o terceiro bloco. Por favor. Então, eu acho que há duas coisas que são verdadeiras ao mesmo tempo. Houve uma redução da pobreza no Brasil, por causa da desigualdade de performance, mas talvez a desigualdade tem aumentado. E as duas são possíveis ao mesmo tempo. O Gini. O Gini, e eu acho que eu prefiro usar mais intuitiva medidas de desigualdade, como a parte do total de ingresso, por exemplo, vai para o topo 10%. Então, é mais do que apenas o topo 0.1%. As eu menciono antes, o topo 10% no Brasil ganha sobre 50% do total de ingresso, e provavelmente ainda mais do que, according ao recentemente pesado. e provavelmente isso tem ido até 50%, 55%. A parte da parte da população, que é realmente o que nós nos preocupamos, ganha menos de 20% e, em fato, menos de 15% do total de ingresso. Então, isso significa que o topo 10% do grupo ganha muito mais do que o bottom 50%, e mesmo o topo 1% ganha mais do que 25% do total de ingresso, mais do que o bottom 50%. Então, isso não é só um problema de alguns indivíduos. Isso tem macroeconômica significativa. Mas ninguém discute que o Brasil é um país extremamente desigual. Esse é um enorme problema. A questão é apenas, simplesmente, como corrigir e o que está ocorrendo. E que se estão todos melhorando, essa é a questão que é muito importante. Ou se nós devemos taxar os muito ricos, ficar preocupados... Eu vou precisar, não, só um minuto. Eu preciso fazer um rápido intervalo e retomamos o assunto no terceiro, mas quem começa é o Robinson. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já, já com o economista francês Thomas Piketty. Voltamos com Tomá Piketty, autor do best-seller internacional, O Capital no Século XXI. Piketty, eu peço que você conclua a resposta, que eu fui obrigado a interromper. Em seguida, já vai direto para o Robinson, que não pôde perguntar no terceiro bloco. Quer complementar a resposta? Sim, então, a resposta é, se nós precisarmos a culpa do governo, o governo atual, por aumentar de desigualdade? Eu acho que o Brasil começou a se tornar um país muito desigualdade, muito antes do governo atual, e o aumento de desigualdade, nós não sabemos realmente sobre o período de tempo que começou. Então, eu acho que precisamos de mais dados. Eu acho que o que todos devemos concluir sobre, e acho que todas as partidas politicas devem concluir sobre, é que precisamos de mais transparência sobre o dinheiro e o dinheiro no Brasil. E provavelmente o sistema de taxa precisa ser reformado para se tornar mais transparente, então, eu acho que isso pode ser uma forma de aumentar a confiança no governo e a confiança no sistema fiscal. E, certamente, até agora, isso não foi satisfatório. Eu queria voltar um pouco ao tema da taxação que o senhor propõe para inibir o crescimento da desigualdade, que chegaria até 80%. O economista Robert Schiller, que ganhou o prêmio Nobel, ele tem uma proposta aí, um pouco que conversaria com a sua, mas um pouco diferente, que seria, provavelmente o senhor conhece, que seria a de que os governos oferecessem uma espécie de seguro em que a alíquota da taxação fosse crescendo e ela fosse executada simplesmente se houvesse uma hiperdesigualdade. Ou seja, caso não houvesse mudança no avanço da desigualdade, se ela permanecesse estável, uma desigualdade que tivesse não tão de forma expressiva, essa taxação não seria aplicada. Aí, considerando toda a tese de que um pouco de desigualdade seria importante para o funcionamento do capitalismo e do empreendedorismo. O que o senhor acha dessa visão alternativa de uma taxação executada simplesmente numa situação em que, de fato, a desigualdade chegasse num nível bastante expressivo? E aí, enfim... Eu acho que isso é um propósito interessante, e isso é realmente muito próximo, em espírito, do que eu estou dizendo. Eu acho que o propósito de Schiller, basicamente, para indexar o nível de progressividade taxa e observar o nível de desigualdade de desigualdade, faz muita sentido. Eu acho que, sabe, minha conclusão principal não é que eu sei que eu sei o nível de progressividade e a taxa de taxa e os diferentes ingríveis e grupos que nós deveríamos ter no Brasil ou na França ou em qualquer lugar. Minha conclusão principal é que nós precisamos mais de transparência, mais de informação sobre como os diferentes ingríveis e grupos estão fazendo na sociedade para que nós possamos adaptar o nosso sistema de taxa e a nossa política em geral para o que nós observamos. Então, isso é muito próximo em espírito do que o que o Schiller está propondo. E, sabe, eu acho que é muito difícil em uma sociedade para ter uma debaixo sobre a taxa sem dúvida sem dúvida de informação. É sempre difícil ter uma debaixo sobre a taxa. As pessoas ficam muito ansied muito rápido, mas se você não tem boa informação, é ainda mais difícil. Então, se a top de uma distribuição em sociedade não aumenta mais rápido do que o average, não há razão para ter muita progressividade e um taxa muito maior de taxa em cima. E, sabe, eu estaria feliz para dizer, ok, nós não precisamos de taxa muito progressiva. Mas se a top está aumentando de 7, 8% por ano e muito mais rápido do que o average, então, não é possível dizer que um pouco de taxa irá destruir a economia. Então, eu acho que é por isso que precisamos de informação, para que possamos uma base objetiva para julgar o quanto de taxa precisamos para os diferentes grupos. Ricardo, qual foi a pergunta? Minha pergunta gostaria de saber como é que o senhor vê a política que embasou demais a reeleição da presidente Dilma de transferência de renda direto para as pessoas mais pobres do país? Do ponto de vista prático, se seria uma medida que o senhor considerasse que ela deveria, como tem sido, de fato, exportada para outros países, principalmente os mais pobres? Eu acho que Bolsa, Família e outros programas de transferência foram sucessivamente no Brasil e contribuí à redução da pobreza. Agora, claro, é um conjunto de políticas que são importantes. Não é só transferências que são importantes, mas o aumento do mínimo que aconteceu no Brasil durante os últimos 15 anos também tem um papel importante na redução da pobreza e o aumento do rendimento da pobreza da população. Investimento na educação é absolutamente essencial e isso é complementar às outras políticas porque se você aumenta o mínimo do gasto não vai ser suficiente. Você também precisa investir em habilidades e educação para que as pessoas possam acessar de trabalho de alta qualidade de alta qualidade. Se você só aumenta o mínimo do gasto não vai funcionar. E, finalmente, taxação progressiva é importante para limitar a concentração do gasto e do gasto e do gasto e do gasto e do financiamento para o sistema e do social sistema. Então, nós não temos de escolher entre educação, bolsa familia, progressiva taxação, o mínimo de gasto. Eu acho que todas essas políticas são importantes e são importantes. E, em um país como o Brasil, como outros países, um tem que encontrar o balance entre essas diferentes políticas, social transfer, educação, labor market instituição, progressiva taxação, e, you know, essa é a combinação que precisamos pensar mais sobre. Ok, professor, vou sair um pouco, talvez, do seu tema, do tema do livro, mas o senhor é um observador privilegiado e atento da cena atual. nós estamos no sétimo ano, o sétimo, oitavo ano da crise de 2007 e 2008. Não é muito animador, estou falando especificamente no caso das teorias econômicas produzidas para explicar o que ocorreu e mais para dar caminhos de superação dos problemas ocorridos, não é muito animador o que se vê no momento. Tudo o que foi feito nos Estados Unidos um pouco mais avançado, no resto, Japão, enfim, União Europeia, vamos dizer, falar claro, ainda um desastre. O desemprego continua em níveis assustadores e o desemprego de jovens, então, se é que é possível além de assustadores. Aqui no nosso país, as discussões às vezes demoram um pouco a chegar na área econômica. Na última eleição, uma discussão em economia fortíssima foi com relação ao sistema de metas de inflação, inflation tagging. Um lado ferreamente preso ao sistema e o outro menos menos crente nos seus resultados. Sabe-se que lá fora a discussão evolui em relação a esse assunto especificamente. Queria uma avaliação sua se, por exemplo, como ocorreu nos anos 70 e 80, que a ideia do controle de inflação pela política monetária, pela base monetária, que foi vencida pela crise dos petrodólogos e deu incêndio às metas, o que pode estar vindo de novo à frente para enfrentar as dificuldades que não estão sendo superadas? Eu acho que, geralmente, nós estamos perguntando muito para as nossas bancas centrales e a política monetária. Então, printar bilhões de dólares e euros é fácil, mas, às vezes, nós não sabemos o que fazemos com o dinheiro. e eu acho que a inicial reação depois de 2008 de uma muito ativa e criativa política monetária e de quantitativa e de ação foi inicialmente para evitar o completo colapso do sistema financeiro. Mas, então, nós deveríamos ter mudado para outras respostas, mais respostas, 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 reformas, reformas estruturais, reformas em termos de regulamento financeiro. E nós não fizemos isso. E nós ainda estamos pedindo muito nos EUA, nos EUROPE, para as bancas centrais. E eu não sei menos sobre a política monetária no Brasil, mas, geralmente, há limites para o que podemos pedir para as bancas centrais. E, em particular, na Europa, eu concordo com você que a situação é um desastre. Eu acho que nós conseguimos transformar uma crise financeira que, inicialmente, vinha do privado bancário na América porque de excessiva financeira deregulação, nós conseguimos transformar isso em uma muito profunda crise de confiança, uma muito profunda crise de defesa, porque de nossas boas instituições e boas políticas. Então, no caso da Eurozone, eu acho que o problema é que você não pode ter uma única criação com 18 diferentes publicas e 18 diferentes interest rates e 18 diferentes tax sistemas em competição com o outro. É como se que a Federal Reserve Bank nos Estados Unidos tivesse que escolher todos os dias entre a publicidade da Califórnia, a publicidade da Texas, da New York com diferentes interest rates. Isso seria um grande desastre. E isso é o que temos na Europa. e eu acho que as longas as as europeias países que querem ficar juntos não se moverem para uma união financeira e política com um mais um maior set de países que os 28 países da União Europeia e talvez mais um mais menor que os 18 países da Eurozone. A crise profunda de confiança vai continuar na Europa e isso não é bom para a Europa e em particular para a jovem geração. E o maior problema da Europa é, claro, o uso e e-mai. Mas isso não é bom para o resto do mundo. Isso contribuiu a uma rápida em alguns países que também estão sofrendo do o criativo monetário nos EUA e o quantitativo easing que tem consequências não apenas nos EUA mas também em outros países incluindo Brasil. Então, sim, não estamos fora da crise ainda e isso é particularmente triste para os países com um nível de trabalho muito alto para a jovem geração. Vamos tentar encerrar em três minutos. Só um segundinho. Como sair de uma situação em que a taxa de juros é zero e o crescimento não aparece? O que precisa ser feito? Pergunta típica de jornalista que única, que bala de prata que medida você tomaria para quebrar esse círculo vicioso? Você quer fazer a pergunta, Vinícius? É sobre o assunto? A mesma pergunta. O senhor disse que nós estamos pedindo demais para os bancos centrais, então a gente tem que pedir mais para a política fiscal? A gente tem que... É essa a solução? A solução Krugman? Para resumir. Bom, sim. Eu acho que é mais fácil de registrar dinheiro do que de regras a taxa porque regras a taxa requer o Congresso de acordo. Isso é complicado, principalmente em um grande país como Brasil ou Europa ou os Estados Unidos. Mas no final do dia, isso é o que temos que fazer. Temos que fazer uma reforma fiscal porque isso permite uma distribuição mais democrática de taxa e o effort de regras é fácil, mas às vezes você coloca dinheiro nas mãos e o efeito de desigualdade não vai na direção Então, sim, estamos pedindo muito para a criação e precisamos mais para a política fiscal e. O valor do interesse, eu não sei menos sobre a situação brasileira, mas na Europa eu posso dizer que um dos problemas é que a França e a Alemanha foram extremamente selfish com respeito para a España e a Itália. Então, basicamente, a França e a Alemanha pensam, ok, nós temos uma taxa 0% de interesse, isso é muito bom para nós, e a Sudes da Europa vai pagar 5% ou 6% de interesse, e isso é o problema, mas agora isso é o problema de todos, porque nós temos uma recessão, e até a Alemanha tem uma taxa que é muito menos boa que a Britão que é fora da Eurozone. então eu acho que essas decisões nacionais que foram suportadas não só pela Alemanha mas também pela França foram muito ruins para a resta da Europa. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o economista francês Thomas Piketty. Voltamos para o último bloco da entrevista com o economista francês Thomas Piketty, autor do best-seller O Capital do Século XXI. Direto para o Zé Paulo Kupfer. Ok, professor Piketty. Meu ponto é que a teoria econômica ou o conhecimento econômico nesse momento não está dando respostas às questões desse momento. Simplificando grosseiramente são dois problemas que não estão aparecendo respostas. Na Europa, no Japão, os juros estão em zero e a economia não reage, não cresce. A própria Alemanha e a França não se pode dizer que estejam muito exuberantes, pode-se dizer que elas são imbuístas, mas não que estejam muito exuberantes. No Brasil, por exemplo, a economia está a zero e a inflação está no nível limite do tolerável pela sociedade. essas duas situações mostram que o que tem sido aplicado de conhecimento econômico, aplicado em políticas econômicas, na prática, não estão dando resposta. Como é que o senhor vê que saída tem para essas questões, pensando no conhecimento econômico? Eu me desculpe que não tenho solução para todos os países, mas acho que há muito a aprender da história da população, da história da taxação, da história da desigualdade. Por exemplo, no caso do Japão e da Europa que você mencionou, uma leção da perspectiva que eu ofereço neste livro é que é muito difícil com a crescita e a inflação close à zero para reduzir o tipo de muito grande de gastos públicos que nós temos na Europa e na Japão agora. E nós devemos melhor usar esse alto de gastos para investir no futuro, investir no nosso sistema universitário, investir em inovação, investir em tecnologias E isso é o que os países europeus e na Japão deveriam fazer agora. Estamos em uma situação em que alguns países estão pagando em pagamento de gastos públicos muito mais do que investirem no sistema universitário como Itali está pagando 6% de GDP cada ano em interesse e o total budget do sistema universitário é 1% de GDP. Então, isso é o certo modo para preparar o futuro e, em particular, para a futura geração? Certamente não. E, eu vejo um precedente na história que eu descreve em meu livro, que é na República da 19ª, em que eles passaram um ano um ano reembolsando o seu público e gerando um subjetivo de 2% ou 3% de GDP cada ano durante um ano um ano. E isso foi mais dinheiro que eles colocaram no seu sistema de educação. E provavelmente isso não foi o melhor modo de preparar para o próximo ano. e muitas pessoas acreditam que o declínio da produtividade na Britação comparado com a Alemanha e os EUA e outros países avançados foi devido principalmente a essa falsa política. Então, nós precisamos investiremos mais no futuro e, em particular, nas futuras gerações. Essa é a forma que geramos crescimento no século XXI. André Lara Rezende. Tomás, o William Nordhaus em trabalho de 2004, com todas as ambigüidades e as dificuldades que o tema requer, calculou que os inventores e os criadores se apropriam de mais ou menos 2% do valor social das suas invenções. Dado que o valor social dessas invenções é enorme, realmente extraordinário, mais e mais no mundo contemporâneo, temos, inclusive, vários produtos que estão ficando livres, como música, e brevemente, inclusive, acesso à educação será muito mais barato ou quase livre em vários aspectos por causa da internet. Não lhe parece que o enriquecimento de uma fração muito pequena desses inventores e criadores é um preço barato a pagar pelo extraordinário dinamismo e enriquecimento do mundo no último século? Que o capitalismo liberal, que, de certa forma, eu sei que não é não é o seu objetivo, mas que uma leitura superficial do seu livro pode levar a ser crítico e ser muito pessimista, quando, na verdade, o mundo teve uma melhora extraordinária nos últimos séculos. do mundo, mas que o livro não é um livro não é um livro pessimista, mas que é um livro é um livro muito optimista para a globalização. Eu acho que a globalização é um jogo positivo, que pode gerar benefícios para todos, pode gerar mais inovação, pode gerar mais crescimento, mas que nós precisamos de uma grande instituição educacional instituição, fiscal instituição para garantir que todo mundo beneficia da globalização em uma maneira balanceada. Então, não há problema, na minha opinião, que alguns inovadores estão fazendo grandes fortunas longas elas estão en line com os benefícios que eles trouxeram à sociedade. Se você pensar que é tudo a matter de proporção, porque, se você pensar de a fortune de alguém como Bill Gates agora, que é sobre 50 ou 60 bilhões de dólares, então, isso está sendo quase a GDP de um país como Egypto, então, se isso é apenas 2% de o que eles devem ter, então, devem ter a GDP de África, há limites em quanto isso devem ter. E eu acho que é naiva para imaginar que você precisa de tanta desigualdade para gerar inovação. Eu acho que se o Bill Gates fossem dito há 20 anos que ele teria apenas 1 ou 5 bilhões de dólares, eu acho que ele teria ainda inventado windows. você está subestimando os estabilizadores automáticos que existem no sistema. É evidente que não pode levar ao paroxismo que se não o Bill Gates como você mesmo lembrou absorveria toda a fortuna do mundo. Então, existem estabilizadores automáticos. Você, como economista, tem que se lembrar que existem preços, que existem, portanto, mudam ofertas e que existe mudança. Não é uma economia de coeficientes fixos. Então, a ideia é que isso vai mudar. O Bill Gates ganhou muito dinheiro numa fase de criação e de um surto de tecnologia que, no primeiro momento, é até desorganizador, mas que depois beneficia todo mundo. Então, isso naturalmente vai se reorganizar. Por que trazer a percepção crítica de precisamos introduzir o governo, taxar Bill Gates? E a economia mais dinâmica no mundo hoje é a americana. Essa é a economia que mais está se recuperando depois da crise, é a que está melhor crescendo, com todos os riscos da secular stagnation, é a economia que está recuperando, não é a economia francesa, não é a italiana. Então, nem essas nem são as escandinavas. Vamos reconhecer que existe um elemento muito importante do dinamismo, da ideia de não ter uma taxação proibitiva. O que não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com a desigualdade. Que desigualdade? Especialmente, falamos sobre isso ontem, no meu ponto de vista, a desigualdade que importa é de estilo de vida, não é desigualdade patrimonial. O que é corresivo para a sociedade é estilo de vida extraordinariamente conspicuos. Isso é que é terrível. Portanto, uma das ideias, portanto, seria taxar o consumo excessivo sem intermediação do governo, não é taxar, fazer um sistema de transferência direta, de alto consumo para aqueles que estão muito abaixo da média. Quem tiver mais do que tantos divísios padrões para cima é taxado e transferido diretamente para quem tiver muito barato de divísios padrões abaixo da média. Temos cinco minutos. O Robinson pediu para falar antes. Então, first, let me dizer que há muitos aspectos positivos na economia da US. Eles estão mais abertos para migração. Eles são muito top universidades. Não tanto para que a parte da população não sempre tenha acesso a bons escolas, mas são muito top universidades que explica muito a performance da US. E, então, há muitos aspectos que estão funcionando melhor na US do que na Europa. Agora, nós precisamos ter tanta igualdade para que o inovação. Eu acho que o inovação nos EUA vem pelo menos as muito da universidade e da extrema desigualdade. Even Warren Buffett, o outro richest person na América com o Bill Gates, mencionou que ele estava paying menos tax do que o secretário e que talvez seja muito e que ele ainda estaria trabalhando mesmo se ele pagasse um pouco mais do que o secretário. Então, eu acho que o ideia é que não podemos aumentar o tax de Warren Buffett ou o tax de Bill Gates ou se ele não inovar mais é excessivo. Eu acho que é possível ter um mais equilibrado de tax e ainda ter muita inovação. Então, a tax de consumo é suficiente? O problema é que a notion de consumo não é entretanto clara para alguém como Warren Buffett porque quando você tem tantos dozes de bilhões de dólares você não vai consumir em comida ou clothes uma grande fraction de sua income. Então, às vezes o que você consumir é mais influência, poder. Às vezes isso vai em uma boa direção. Você coloca dinheiro em uma fundação de qual você é o presidente, de qual sua esposa é o co-presidente, mas ainda a fundação está fazendo coisas úteis. Às vezes você usa o dinheiro para influenciar o processo Então, alguns bilionários nos EUA são muito politicamente Nós temos três minutos. Então, se você tem apenas taxa e consumir no sentido material, você terá essa forte influência de dinheiro privado em políticas através donações para organizações Tomara, você tem isso com as empresas. Aí não é só uma questão de riqueza individual. Então, você taxaria também em grandes empresas? Posso fazer uma pergunta? Eu acho que o que o André está querendo colocar, de certa forma, é uma certa crítica em relação à leitura que está sendo feita do seu livro, em relação a, principalmente algumas resenhas que foram publicadas, comparando, inclusive, a obra do senhor, principalmente por conta do título também, com a obra de Marx. Seria mais ou menos o que significaria ser de esquerda hoje dentro de um mundo capitalista. Acho que é mais ou menos por aí. O intervencionismo estatal possível dentro desse lugar. Não, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, em que medida o livro do senhor se aproxima e se afasta de Marx, que foi quem orientou a teorias a teorias que diz ao longo de tantos séculos. que? Então, o que? Então, was born em 1971, eu turned 18 em 1989 com a fall de berlin wall, então eu sou a primeira post-Cold War generation, e eu nunca tivemos tentação para o comunismo soviets tipo comunismo, eu acredito em propriedade eu acredito em capitalismo, mas eu acredito que precisamos de instituições democráticas meritocracia. No livro, o senhor aponta que, com relação aos supersalários pagos nos Estados Unidos especialmente, que, na comparação com os salários que seriam mais medianos, as empresas que pagam supersalários não têm necessariamente um desempenho muito superior. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. sobre isso, eu tenho comparação de todas as corporações em Nord-America, Europa, Japão, e aqueles que pagam seus managers R$10 milhões instead de R$1 milhões do não seem tiveram mais creación, melhor performance. Então, eu acho que em um certo ponto, um, extremamente desigualdade de pagamento não é tão útil para inovação e performance. Então, nós precisamos de uma fresha look nesse tipo de e não devemos acreditar que mais desigualdade, mais uma maneira de pagar o managerial é sempre bom. Claro que precisamos pagar os seus managers também, mas não precisamos conseguir esses dozes, bilhões e milhões de dólares em opções de stock que nós temos visto em algumas empresas sem muita performance. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do André Lara Rezende, do José Paulo Kupfer, do Ricardo Ferraz, do Robinson Borges, do Vinícius Torres Freire e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e em especial ao Tobá Piqueti, que conseguiu um espaço na sua apertadíssima agenda aqui no Brasil para nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, professor. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto